E a Semana Laudato Si foi concluída nesse domingo, dia 29 de maio, com a celebração especial da Arquidiocese de Belo Horizonte, em Brumadinho. O encerramento da Semana Laudato Si aconteceu na Igreja Imaculada Conceição, na comunidade de Brumado, em Brumadinho. Dom Vicente, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, presidiu a celebração, reforçando os ensinamentos do Papa Francisco sobre os cuidados com a Casa Comum. Nós fizemos várias atividades durante essa semana na Arquidiocese, na Igreja no Brasil. Estamos encerrando aqui fazendo memória, por ser Brumadinho, esse lugar da memória, da reparação, da justiça, por conta dessa tragédia que matou, infelizmente, 272 pessoas de nossas comunidades. A importância é exatamente essa, a gente propor à comunidade, não só à igreja, mas toda a sociedade, a mudança radical da nossa relação com o meio ambiente. A encíclica propõe o Evangelho da Criação, que é uma forma de a gente não se colocar no lugar de Deus e respeitar toda a obra criada. Propõe a ecologia integral, dizendo que tudo está interligado. Nós não estamos na natureza, mas nós somos parte da natureza e somos uma parte privilegiada, porque Deus nos colocou nesse mundo para cuidar, para zelar do jardim. E no final da encíclica tem uma parte interessante que propõe a espiritualidade ecológica, dizendo que ecologia e fé estão interligados, porque muita gente pode pensar o que tem a ver isso com a nossa fé cristã. Tem tudo a ver, porque nós somos chamados em nome de Jesus Cristo, que é o nele, por ele e para ele, todas as coisas foram feitas a cuidar de toda a obra da criação. A Semana Laudato Si integra a programação da Terceira Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral e sustentável para as novas gerações. Aqui nós encerramos essa semana, mas não ficamos por aqui. No próximo domingo, dia 4 de junho, na parte da manhã, teremos a caminhada de Francisco e Clara, da Arquidiocese de Belo Horizonte, que também nesse ano será em nossa região episcopal Nossa Senhora do Rosário, na cidade, na paróquia de Mário Campos. Lembrando que a Semana Laudato Si, essa celebração, faz parte da grande Romaria pela Ecologia Integral da Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí, depois da caminhada, dia 4 de junho, nós teremos a grande celebração, dia 3 de julho, com a presença de nosso arcebispo, presidente da CNBB, Dom Valmor, lá no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade.